Olha ela aí, olha ela aí, descaralhada, faixa rosa do sucesso, o terror das recalcadas Oi, hoje essa garota tá descendo e tá quebrando, tá tocando e agora ele tá ritmando Eu vou tacando e catucando, eu vou tacando e catucando Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Eu vou tacando, catucando, eu vou tacando Catucando, eu tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Tu vai ver o bicho pegando, tu vai ver o bicho pegando Eu vou tacando, eu vou tacando, eu vou tacando, eu vou tacando Catucando, eu vou tacando, eu vou tacando, eu vou tacando Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Eu vou tacando, eu vou tacando, eu vou tacando Catucando, eu vou tacando, eu vou tacando Catucando, eu vou tacando, eu vou tacando Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Fama de Cuba, eu já sei que essa mina tem O doutor e o tar, ela não rende panes, quem? No embalo, tá sacanagem, me deixa tonda No embalo, tá sacanagem, GW te deixa tonda Pra puxar e pere, toma, pra puxar e pere, toma Boi, que santo a tchere, então vem você me conta Pra puxar e pere, toma, toma Boi, que santo a tchere, então vem você me conta Ela puxar e pere, toma, boi, que santo a tchere, então vem você me conta Ela viu no balde, começou a se apaixonar, ela sabe É o terror de BH, então vejo balanzeca, vai novinha jogando a rapa O GW tá cantando, bate e deixa ventana Vai, 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 ela fode cruzando Vai, vai, ela fode fugirando Vai, vai, ela flaughs Vai, não faz abaixamento Não engaixamento Vem da abaixamento Se ela quer prazer A safada quer perigo Quer de passar por cima Pra passar junto comigo Cê tem hora pra gravar E deixa a próxima Com salsinha